O objetivo é estreitar ainda mais os laços com a imprensa. Nós sabemos do papel da imprensa, nós sabemos que a imprensa é um pilar da nossa democracia e nós sabemos da importância que a imprensa tem para a nossa comunidade. E por que não unir forças? Nós temos projetos que nós iremos desenvolver para além dos muros da OAB. E esses projetos só a OAB não irá conseguir desenvolver. E com a ajuda da imprensa nós com certeza teremos êxito nesses projetos que iremos desenvolver em prol da sociedade. Mas para nós, internautas, o que ficou definido entre a OAB e a imprensa local? Nós iremos traçar um plano de divulgação de projetos em que a imprensa terá um papel muito importante. Há exemplos de projetos que a OAB está encampando junto com a Polícia Civil e a Polícia Militar, em que a imprensa terá um papel fundamental em divulgar esses projetos. Há exemplos de violência contra a mulher. Nós iremos trabalhar um projeto, é um projeto audacioso de tentar trazer inclusive uma delegacia, uma DEAN, uma delegacia da mulher especializada no atendimento à mulher para o Nápoles, que nós não temos. E paralelo a isso, a imprensa vai ter um papel fundamental em divulgar esses trabalhos, esses projetos. Porque não adianta ficar só restrito a um grupo, é preciso que se dê amplitude, dê visibilidade aos projetos. E para isso, repito, a imprensa é fundamental.